Fala gente, olha eu aqui de novo, eu sou o Elson Gonçalves, sejam bem-vindos ao WG Gospel e hoje vamos de reação, hoje vamos reagir a Luciano Camargo cantando louvor na igreja pela primeira vez se você ainda não viu, vai conferir aqui agora no WG Gospel juntamente comigo e se você é novo no canal, se inscreva e venha fazer parte dessa família é gente, realmente o Luciano Camargo está trilhando um novo caminho e esse caminho leva até Jesus e se você está gostando do que Deus está fazendo na vida do Luciano, comente aí embaixo e vamos compartilhar Luciano Camargo cantando pela primeira vez na igreja, vamos conferir aqui agora olha o semblante dele quando mudou gente mas é realizado e não olhava muito lindo e resistiu a perder só no céu e no céu sobre a verdade agradecer essa frase boa noite para o seu país e muitas vezes e muitas vezes que estão aí, muitas vezes que estão mais ou menos na outra hora eu falo que eu vou dizer isso para sempre e hoje eu estou aqui para uma honra e glória ao meu desde o começo que a gente tinha sonhos e hoje eu estou aqui e a gente tem sonhos Amém. 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 O vovô da arpa Bem, é isso aí gente, se você gostou, claro que gostou, deixe seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal E até a próxima, nos abençoe a todos, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho